Prezados internautas, eu sou Rui Câmara, escritor e sociólogo, hoje dia 31 de julho de 2012. Quero falar nesse vídeo curto de uma série que estou gravando, tematizando as eleições municipais de Fortaleza e o faço com a consciência de cidadão brasileiro comprometido com o interesse comum e livre de qualquer outro interesse de natureza pessoal, não sou candidato a absolutamente nada e quero falar das funções do prefeito que muita gente vota e às vezes nem sabe para que serve um prefeito numa cidade como Fortaleza. O prefeito é o principal depositário da confiança popular para as soluções dos problemas que afligem a cidade. Ele compete ao prefeito em todas as circunstâncias, defender os interesses e atender as demandas do povo, colocar para funcionar as atividades finalísticas da prefeitura e ele deve ter a capacidade de conciliar essas demandas com o orçamento, sem comprometer o orçamento, sem falir o município. Essa é uma atividade de gerência, é um gerente. Para ser prefeito é preciso ser gerente. Amplas são as funções de um prefeito, de uma grande cidade e, portanto, bem maiores são as suas responsabilidades, tanto do ponto de vista institucional, funcional e gerencial, quanto também do ponto de vista pessoal e, principalmente, moral. Então, como gestor dos negócios públicos, cabe ao prefeito, compete ao prefeito exercer todas as funções executivas, administrativas e sua obrigação constitucional exercer também pela eficiência da gestão pública, pelo bem-estar e o progresso da sociedade, pelo desenvolvimento da infraestrutura urbana da cidade e isso desde o dia da sua posse até o final do mandato. É esse o compromisso do prefeito. Por isso é que nós precisamos saber quem é o prefeito que se preparou e que está realmente preparado para governar os destinos de uma cidade. Agora eu vou falar sobre o município. Todo mundo mora num município, mas muita gente não sabe quais são as funções de um município, o que se presta no município. Ora, do ponto de vista geográfico é o local no espaço, mas do ponto de vista social, o município é uma circunscrição territorial dentro do Estado, o qual todos os cidadãos, todos os moradores associados mantêm as suas relações comuns, de parentesco, de afinidade, suas relações sociais, de trabalho, de tradição. E nós vivemos numa organização livre e autônoma que é o município autônomo do ponto de vista econômico, administrativo, sociocultural e outros. Então, o município é o espaço natural de criação dos laços de uma sociedade, razão pela qual é o ambiente mais propício para exercermos a plena cidadania e para consolidarmos o que nós tanto falamos, que é o regime democrático, uma participação coletiva da sociedade. Então, o município é o verdadeiro detentor do poder fundador da democracia. É impossível falar em democracia sem citar a questão do município. Então, motivo pelo qual eu defendo, nós defendemos a ideia de que a centralização de poder é bastante prejudicial ao município e mais prejudicial ainda ao cidadão por inviabilizar também esse fundamento básico do pleno exercício da cidadania. Portanto, caros eleitores de Fortaleza, internautas, pessoas inteligentes, inteligentes com quem eu interajo na internet, eu digo com a maior tranquilidade, não é bom, nem é prudente, nem é recomendável, não é salutar que o governo do estado do Ceará, a família Ferreira Gomes, tenha domínio sobre Fortaleza, tenha domínio sobre a circunscrição do município do município de Fortaleza. Não é bom. E por que que não é bom? Porque é um acúmulo de poder desnecessário e que não faz, não exemplifica a democracia e muito menos a gestão. Ele já não tem tempo para governar o estado. Como é que vão encontrar tempo para colocar um preposto e gerenciar um preposto governando o município? Os Ferreira Gomes já estão aí há mais de seis anos. Ciro Gomes esteve no poder durante o período do Tarso, mais de 20 anos. Oportunamente, ele se aliou ao PT para quebrar essa, fazer a ruptura com o governo Tarso e manter o irmão Ciro de Gomes governando o Ceará. Então, essa família já domina o negócio, mas a ganância, parece que a fome de poder é tão grande que já perde até a noção de limites. Então, já querem, já não bastando dominar o estado, os negócios do estado, agora querem lançar seus tentáculos sobre o município de Fortaleza, que não é, na minha modesta visão, aconselhável. Então, eles romperam com o Luiziane e com o PT, um partido que deu sustentação, era da base aliada deles até ontem, para ultimar, inventaram de última hora um candidato chapa branca, sem a mínima experiência para governar uma cidade com a complexidade que tem Fortaleza e agora estão torrando aí milhões até de onde é que vem esse dinheiro é uma pergunta que deve ser respondida e lógico que quem investe numa campanha muito dinheiro, mas hoje, mais amanhã, com toda certeza, virá com a fatura cobrar esse apoio. Então, a solução racional, a solução prudente, a melhor solução para a imprensa, ricos e pobres, empresários, funcionários públicos, é votar num candidato independente, independente dos dois modelos que eu estou dizendo aí. É votar num candidato que não tenha compromisso, que não coma no coxo, que não dependa disso, mas que esteja preparado, bastante preparado para governar uma cidade com esse grau de complexidade. Então, eles ganharam duas eleições prometendo mundos e fundos, né? O CID até realizou alguma coisa, a Luiziane quase nada, mas a Luiziane fez pior, ela não realizou o que prometeu e não tem obras que justifiquem os quase 40 bilhões que gastaram durante esses oito anos de gestão da Luiziane. Eu digo isso com base na principal obra que ela vai explorar agora na televisão para ganhar votos dos menos esclarecidos, o Hospital da Mulher, o Hospital da Mulher que demorou oito anos, prometeu para quatro anos, não conseguiu, ainda não terminou. o Hospital da Mulher só custou oitenta milhões ao governo, à prefeitura, e tem gente por aí, especialista, dizendo que bastaria ter gasto cinquenta, durante todo o período de oito anos, gastaram quarenta bilhões, cadê as obras? Para onde foi esse dinheiro? É verdade que o custeio consome alguma coisa, mas não é, faltou obra, a Luiziane não fez, não realizou, o desastre é visível e é incontestável, então, o candidato dela, esse candidato de chapa branca inventado de última hora também, até contra a vontade de grande parte dos petistas, esse tal de almano, que eu não sei de onde foi que apareceu esse cidadão, nunca ouvi falar nele, depois vim saber que era secretário desastrado da educação, agora esse homem vai querer se eleger aí as custas do apedelta Lula, um grandissíssimo mentiroso, um mentiroso renitente e empedernido, eu digo e provo vinte vezes porque Lula é mentiroso, os vídeos estão aí na internet, no YouTube, ora ele afirma, ora mente, ora reafirma, ora remente, tremente, mente novamente, desmente, e assim ele vai conseguindo iludir as consciências das pessoas desse populismo rastaquera e tupiniquim de um animal político grotesco e ignaro que faz vergonha a gente ver as atrocidades que ele comete contra a própria palavra e aí esse candidato é humano da prefeita Luiziane, uma prefeita desastrada, está querendo se eleger na carona do populismo do Lula, isso é um absurdo, não cabe mais na cabeça de ninguém eu vi tem estão aí os vídeos a prova do calote eleitoral que foi aplicado maciçamente eu vi esse ignorante apedeuta Lula no palco aqui em Fortaleza várias vezes eu com o companheiro Cid com o companheiro com a companheira Luiziane nós vamos fazer a siderúrgica nós vamos fazer a refinaria nós vamos fazer as estradas nós vamos fazer vamos concluir o metrô nós vamos botar máquina para trabalhar para servir o cidadão nós vamos investir nas rodovias federais e vamos trazer a transposição vamos inaugurar o metrô e eu vou beber um copo d'água d'água aqui com o companheiro Cid com o companheiro Ciro com a companheira Luiziane que vão ser eleitos eu vou beber um copo d'água na Foz do São Francisco cadê a mentira desse descarado enganou todo mundo agora vai vir aí a convite da Luiziane talvez até forçado porque o estado de saúde dele é tão precário que é provável que nem vinha com essa força toda para mentir de novo enganar vocês com conversa fiada chega de patifaria não é hora então elegeram duas vezes dois grupos políticos que eram uma unidade que se quebraram a corda quebrou porque os interesses são conflitantes demais e agora cada um está querendo lançar os tentáculos sobre a raquítica prefeitura de Fortaleza não é tão raquítica assim porque tem um orçamento de 5,5 bilhões só para a saúde tem um orçamento de 1,2 bilhões tem um orçamento de 900 milhões para a educação tem um orçamento para a cultura que eu nunca vi nada da cultura sendo feita de 90 milhões por ano e não investe um centavo em saneamento básico as casinhas que construíram não justifica o que prometeu então não é possível um povo esclarecido eleger um fulaninho qualquer sem nenhuma preparação sem nenhuma experiência para governar uma cidade com os graus de complexidade de Fortaleza e nós não podemos nenhuma hipótese por nenhuma hipótese cometer mais erros eu voto no Moroni e voto junto com o Moroni estou votando também para eleger quem vai resolver o problema da saúde pública doutor Lineu Juca peço o seu voto para eles muito obrigado o o o o o o o o o